Silvio dos Teclados e Rony da Viola, o Pancadão Telefone 119-9957-8466 Estão chegando aí, e é novo, um e dois Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Eu sozinho estou sofrendo, nesse mundo de ilusão Você é minha paixão, tomando meu coração Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Eu sozinho estou sofrendo, nesse mundo de ilusão Você é minha paixão, dona do meu coração Eu sozinho estou sofrendo, nesse mundo de ilusão Você é minha paixão, dona do meu coração Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Silvio dos Teclados e Rony da Viola, ô pancadão Alô, meu parceiro, amizinha Júlio, aquele abraço Alô, povão do Estadão de Goiás Alô, povão do Estadão de Goiás Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Com esse teclado vou mandando batidão Com esse teclado vou mandando batidão O Rony da Viola vai tocando e o trem é bom Alô, povão do Estadão de Goiás Alô, povão do Estadão de Goiás Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Com esse teclado vou mandando batidão Com esse teclado vou mandando batidão O Rony da Viola vai tocando e o trem é bom O Rony da Viola vai tocando e o trem é bom Alô, povão do Estadão de Goiás Alô, povão do Estadão de Goiás Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Alô, povão do Estadão de Goiás Alô, povão do Estadão de Goiás Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Vamos tocando aí, mostrando como é que faz Silvio dos Teclados O Rony da Viola O Bancadão Telefone E essa daqui vai pra meu parceiro Júnior Souza Lá de Sumidouro, município de Bonito de Minas Aquele abraço Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sinto saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sinto saudade, estou louco pra te ver Esse trem está partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo com saudade de você Esse trem está partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo com saudade de você Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sinto saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou adorar Senti saudade, sou louco pra te ver Esse trem está partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo com saudade de você Esse trem está partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo com saudade de você Eu vou embora, eu vou adorar Senti saudade, sou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou adorar Senti saudade, sou louco pra te ver Silvio dos teclados, errone da viola, o pancadão Um abraço aí pra meu amigo, viu, uma terreira de divulgações O potência de tocantins, estamos juntos meu garoto Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fiquei sozinho na solidão, machucou meu coração Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fiquei sozinho na solidão, machucou meu coração Fiquei sozinho na solidão, machucou meu coração As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fiquei sofrendo na solidão, machucou meu coração Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor O que não estava foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora Silvio dos Teclados e Rony da Viola, o bancardão Senhora meu parceiro Rony, arrocha essa viola menino Segura! Segura! Bota pra mulher! Bota pra mulher! Bota pra mulher! IHOU! Silvio da hora menino! O peneca do mundo e atribuiu Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Eu quero o teu abraço Linda menina, não sei o que que eu faço Linda menina, não sei o que que eu faço Sem o teu carinho, sem o teu abraço Sem o teu carinho, sem o teu abraço E teus braços? Me dá um beijo, menina, me dá um beijo Com esse beijo que a gente quer cair em teus braços Me dá um beijo, menina, me dá um beijo Com esse beijo que a gente quer cair em teus braços Linda menina, você está com tudo Linda menina, você está com tudo Eu quero o teu carinho, eu quero o teu abraço Linda menina, não sei o que que eu faço Linda menina, não sei o que que eu faço Sem o teu carinho, sem o teu abraço Linda menina, você está com tudo Linda menina, você está com tudo Eu quero o teu carinho, eu quero o teu abraço Eu quero o teu carinho, eu quero o teu abraço Linda menina, você está com tudo E essa vai pra galera de Divinópolis Goiás É na pesada, é na pesada, é na pesada do Silvão Com o Rune da Viola vai tocando batidão É na pesada, é na pesada, é na pesada do Silvão Com o Rune da Viola vai tocando batidão O salão está lotado, cada vez chegando mais O povão está dançando, mostrando como é que faz É na pesada, é na pesada, é na pesada do Silvão Com o Rune da Viola vai tocando batidão O salão está lotado, cada vez chegando mais O povão está dançando, mostrando como é que faz É na pesada, é na pesada, é na pesada do Silvão Com o Rune da Viola vai tocando batidão É na pesada, é na pesada, é na pesada do Silvão Com o Rune da Viola vai tocando batidão É na pesada, é na pesada, é na pesada do Silvão Com o Rune da Viola vai tocando batidão É na pesada, é na pesada, é na pesada do Silvão Com o Rune da Viola vai tocando batidão Silvio dos Teclados e Rune da Viola O pancadão Telefone 619-9957-8466 Obrigado meu Deus por esse mais novo trabalho E tudo posso naquele que me fortalece Silvio dos Teclados e Rune da Viola O pancadão Eu vim de longe sim, aqui estou Simbora galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, aqui estou Simbora galera que o piseiro começou Eu vim de longe sim, aqui estou Simbora galera que o piseiro começou Simbora galera que o piseiro começou É no piado do teclado, é no ponteio da avião Simbora galera, pra ir embora não tem hora É no piado do teclado, é no ponteio da avião Simbora galera, pra ir embora não tem hora Simbora galera, pra ir embora não tem hora Eu vim de longe sim, aqui estou Simbora galera, que o piseiro começou Eu vim de longe sim, aqui estou Se embora a galera que o piseiro começou Se embora a galera que o piseiro começou Silvio dos teclados e Rony da Viola O pancadão E essa vai pra meu parceiro Alex Santos Do estúdio A.S. Gravações Gravando tudo Ela me ligou chorando Chorando e me pedindo perdão Eu pensei aqui comigo Perdoar seu coração Ela me ligou chorando Chorando e me pedindo perdão Eu pensei aqui comigo Perdoar seu coração Eu pensei aqui comigo Perdoar seu coração Quebra tudo Rony da Viola Se embora O amor é verdade Por isso ela pediu perdão Eu pensei aqui comigo Meu Deus Perdoar seu coração O amor é verdade Por isso ela pediu perdão Eu pensei aqui comigo Meu Deus Perdoar seu coração Eu pensei aqui comigo Meu Deus Perdoar seu coração Eu pensei aqui comigo Eu pensei aqui comigo Silvio dos Teclados e Rony da Viola Opa, gata Aô, galera, vamos chegar, viu? Vamos arrastar o tempo, temos seu dia Pode chegar, galera, pode chegar Pode chegar, galera, pode chegar O bailão vai começar Todo mundo vai dançar O bailão vai começar Todo mundo vai dançar Pode chegar, galera, pode chegar Pode chegar, galera, pode chegar O bailão vai começar Todo mundo vai dançar O bailão vai começar Todo mundo vai dançar É com certeza que eu falo e acredito, todo mundo está dançando e o poeirão subindo É com certeza que eu falo e acredito, todo mundo está dançando e o poeirão subindo Pode chegar, galera, pode chegar, pode chegar, galera, pode chegar O bailão vai começar, todo mundo vai dançar O baile não vai começar, todo mundo vai dançar Pode chegar, galera pode chegar Pode chegar, galera pode chegar O baile não vai começar, todo mundo vai dançar O baile não vai começar, todo mundo vai dançar Pode chegar, galera pode chegar Pode chegar, galera pode chegar O baile não vai começar, todo mundo vai dançar O bailão vai começar, todo mundo vai dançar E vamos falar de amor, e essa é pra tocar o seu coração Tô com saudade, meu bem, tô com saudade sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Tô com saudade, meu bem, tô com saudade sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Ontem eu liguei pra ela, ela não me atendeu A saudade dói demais, a solidão me bateu Ontem eu liguei pra ela, ela não me atendeu Não suporto essa paixão, que machucou o coração Tô com saudade, meu bem, tô com saudade sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Tô com saudade, meu bem, tô com saudade sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Ontem eu liguei pra ela, ela não me atendeu A saudade dói demais, a solidão me bateu Ontem eu liguei pra ela, ela não me atendeu Não suporta essa paixão que machuca o coração Tô com saudade, meu bem, tô com saudade, sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Tô com saudade, meu bem, tô com saudade, sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Tô com saudade, meu bem, tô com saudade, sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Tô com saudade, meu bem, tô com saudade, sim Tô com saudade, por favor, volta pra mim Silvio dos Teclados e Rony da Viola, o pancadão E essa vai pra galera que roda a velha Bahia Estamos juntos, aquele abraço do Silvio dos Teclados e Rony da Viola Recebi uma mensagem e chorei, chorei, chorei Eu vi que tava escrito, não gostei, não, não gostei Recebi uma mensagem e chorei, chorei, chorei Eu vi que tava escrito, não gostei, não, não gostei Na mensagem está escrito, eu não vou falar Guardarei-se comigo para me refletir Horas eu acredito no que você me falou Que o nosso amor entre nós acabou Recebi uma mensagem, chorei, chorei, chorei Eu vi que estava escrito, não gostei, não, não gostei Recebi uma mensagem, chorei, chorei, chorei Eu vi que estava escrito, não gostei, não, não gostei Na mensagem está escrito, eu não vou falar Guardarei-se comigo para me refletir Horas eu acredito no que você me falou E o nosso amor entre nós acabou Recebi uma mensagem, chorei, chorei, chorei Eu vi que estava escrito, não gostei, não, não gostei Recebi uma mensagem, chorei, chorei, chorei Eu vi que estava escrito, não gostei, não, não gostei Silvio dos Teclados e Rony da Viola O Pancadão Telefone 619-9957-8466 Ô meu parceiro Tune da Viola Essa faz a gente lembrar do nosso interior Eita Viola chorada Eu vim da Rosa, fui pra cidade Lá conheci a minha cara a metade Esse negócio foi muito bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Eu vim da Rosa, fui pra cidade Lá conheci a minha cara a metade Esse negócio foi muito bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Foi muito bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Foi muito bom pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Eu vim da Rosa, fui pra cidade Lá conheci a minha cara a metade Esse negócio foi muito bom Esse negócio foi muito bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Lá eu vivi com meu amor pra lá de bom Ô bancadão, telefone 699-9957-8466 E essa vai pra galera que gosta de rastapé e tira a poeira do chão Silvio dos teclados e Rony da viola, ô bancadão Ô Rosinha, ô Isabel, ô Rosinha eu quero me casar Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Ô Rosinha, ô Isabel, ô Rosinha eu quero me casar Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Eu já fiz de tudo pra casa com uma delas Eu já fiz de tudo pra casa com uma delas As duas eu quero bem mas só uma me convém As duas eu quero bem mas só uma me convém Ô Rosinha, ô Isabel, ô Rosinha eu quero me casar Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel A Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Eu já fiz de tudo pra casa com uma delas Eu já fiz de tudo pra casa com uma delas As duas eu quero bem mas só uma me convém As duas eu quero bem mas só uma me convém Ô Rosinha, ô Isabel, ô Rosinha eu quero me casar Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Ô Rosinha, ô Rosinha eu quero me casar Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Se a Rosinha não me querer eu peço com a Isabel Doce dos Teclados Errone da Viola ou pagada Telefone 619-9957-846-66 Segura meu parceiro gânion Bota essa Viola pra chorar E faz essa moçada dançar Vou sair na madrugada, tocando essa serenata Com os olhos cheios d'água, procurando a minha amada Ela não me respondeu, faz cantar que eu mandava Tocando esse violão, pra alegrar meu coração Uh, tem que ser assim Toca nesse violão, pra alegrar meu coração Uh, tem que ser assim Toca nesse violão, pra alegrar meu coração Vou sair na madrugada, tocando essa serenata Com os olhos cheios d'água, procurando a minha amada Ela não me respondeu, faz cantar que eu mandava Toca nesse violão, pra alegrar meu coração Uh, tem que ser assim Toca nesse violão, pra alegrar meu coração Uh, tem que ser assim Toca nesse violão, pra alegrar meu coração 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 Querida por amor, meu coração Toca nesse violão, pra alegrar meu coração Mas eu sonhei, sonhei com você Sonhei que estava linda Nesse sonho eu vi você Mas eu sonhei, sonhei com você Sonhei que estava linda Nesse sonho eu vi você Minhas atrás não consegui dormir Foi aí que percebi Que você não estava ali sem seu amor Eu não posso ficar Oh minha querida Oh meu grande amor Mas eu sonhei Sonhei com você Sonhei que estava linda Nesse sonho eu vi você Mas eu sonhei Sonhei com você Sonhei que estava linda Nesse sonho eu vi você Se ouviu dos teclados Errone da viola Oh pancadão E essa aqui eu quero oferecer em moto geral Pra todos meus patrocinadores Obrigado pela força galera Vamos junto Tá, 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 tá pegando fogo Com esse teclado eu vou tocar de novo Tá, 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 está pegando fogo Com essa viola vai animando fogo Tá, 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 está pegando fogo Com esse teclado eu vou tocar de novo Tá, 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 está pegando fogo Com essa viola vai animando fogo O povão está dançando O povão está dançando Todo mundo está animado Com o silvo dos teclados Errone da viola O povão está dançando Todo mundo está animado Com o silvo dos teclados Errone da viola Tá, 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 tá pegando fogo Com esse teclado eu vou tocar de novo Tá, 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 está pegando fogo Com essa viola vai animando fogo Tá, 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 está pegando fogo Com esse teclado eu vou tocar de novo Tá, 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 está pegando fogo Com essa viola vai animando fogo Tá, 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 está pegando fogo Com esse teclado eu vou tocar de novo Tá, 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 está pegando fogo O Silvio dos teclados e Rony da Viola O povão está dançando, todo mundo está de mano O Silvio dos teclados e Rony da Viola Tá, 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 está pegando fogo Com esse teclado eu vou tocar de novo Tá, 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 está pegando fogo Com essa viola vai animando fogo Tá, 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 está pegando fogo Com esse teclado eu vou tocar de novo Tá, 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 está pegando fogo Com essa viola vai animando fogo O Silvio dos teclados e Rony da Viola O Pancadão Alô, moçada da chapa da gaúcha Vai buscar o meu benzinho Vai, vai, passarinho Traga ela, estou sozinho Passarinho é só você Que devolveu lá pra mim Passarinho, estou sozinho Procurando o meu benzinho Procurando o meu benzinho Passarinho é só você Que devolveu lá pra mim Passarinho, estou sozinho Procurando o meu benzinho Vai, vai, passarinho Vai buscar o meu benzinho Vai, vai, passarinho Traga ela, estou sozinho Vai, vai, passarinho Vai, vai, passarinho Vai buscar o meu benzinho Vai, vai, passarinho Traga ela, estou sozinho Passarinho, estou sozinho Procurando o meu benzinho Procurando o meu benzinho Passarinho é só você Que devolveu lá pra mim Passarinho, estou sozinho Procurando o meu benzinho Procurando o meu benzinho Vai, vai, passarinho Vai buscar o meu benzinho Vai, vai, passarinho Traga ela, estou sozinho Vai, vai, passarinho Vai buscar o meu benzinho Vai, vai, passarinho Traga ela, estou sozinho Música